Saudações pessoal, saudações, saudações, saudações pessoal Estamos testando um novo local da câmera 360, galera Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal do Mumu Inscreva-se, acesse as vídeos sociais do Mumu ArrobaMumumNH6 no Face, no Insta, no Twitter, ok galera? E é isso aí galera, câmera 360, você pode olhar lá pra frente Você pode falar com o Mumu aqui O Mumu parece que tá meio longe, mas o Mumu tá pertinho aqui É quase batendo o capacete aqui Imagina essa câmera no rolê galera, com um monte de moto Vai ser bem bacana galera, bem bacana mesmo Estamos aqui na Pedroso, em Pinheiros galera Fazendo o teste da câmera Testando o microfone, testando tudo Já estamos no terceiro microfone diferente Aí é Bluetooth, é sem fio galera A gente controla a câmera pelo relógio A gente controla o som também, via Bluetooth também, ok? Não tem fio E a gente tá testando diversas... Diversas... Diversos acessórios aí pra ver se melhora um pouquinho E tá trânsito pra caramba aqui A gente vai acabar pegando o microfone Bluetooth Só que os microfones Bluetooth aqui do mercado não servem Tem que ser um modelo que a gente ainda não achou Assim que a gente achar, a gente vai fazer com o microfone Bluetooth E tecnologia pra vocês galera A câmera 360 4K é o que tem de mais moderno aí E vamos esperar ver se a gente consegue filmar no final de semana No rolê com as motos Imagina que bacana E o corredor tá cheio aqui galera O corredor tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio E é isso aí galera Então câmera 360, você escolhe se você quer olhar pra frente Se você quer olhar pro mumu, ok? Ah, mas eu não gosto desse vídeo 360 E o vídeo 360 não é legal Só clicar no link alternativo aqui Esse link alternativo te leva pra câmera aqui do queixo Ok, se você não estiver gostando da câmera 360 E vem pra câmera do queixo E se você tiver na câmera do queixo por algum motivo E quiser ir pra câmera 360 Só clicar no link embaixo aqui da câmera Do queixo que vai direcionar pro link 360 Ok galera? Sempre dois vídeos com o mesmo conteúdo Quem quer assistir no normal, no tradicional Quem quiser assistir no 4K 360 Tá cheio o negócio aqui hein Deu um mudar de faixa que essa aqui não deu certo Não deu certo aquela lá E é isso aí galera Estamos atrás de acessórios e dos ajustes aí E tem buraco nessa cidade hein galera Nossa senhora Tem um monte de buraco Como diria o O Bocard lá, meu buraco, meu amigo Aí os caras põem o poste, o poste vira amigo O cone vira amigo Mandar pro Boninha São Paulo Aliás, trouxer na garupa aqui Um dia alguém do Boninha São Paulo Nossa senhora hein Imagina Aliás, eu acho que todo mundo Devia andar um pouco de moto Na hora que fosse tirar a carta na autoescola Tinha que fazer pelo menos uma aula de moto Pra sentir na pele mesmo Porque a moto ia ser menos Ia ter menos preconceito com relação às motos galera Acho que todo mundo devia saber Pelo menos o básico da moto Antes de tirar a carta Mesmo se não for tirar a carta de moto Mesmo se não for andar de moto Tinha que ter a noção Porque é muito complicado galera Muito complicado mesmo Enfim É isso aí galera Tamo aqui em Pinheiros Instituto Tomiotaki Esse prédio Rosa, preto, cinza Espelhado aí Em vidraçado Depois a gente vai tentar ajustar a câmera aqui De modo que pegue também No painel Então você vai ter o mumu O trânsito As laterais E o painel A gente ainda não ajustou Vamos ajustar pra pegar o painel direitinho Acho que deve estar pegando a pontinha do painel Só vou mexer um pouquinho aqui E é isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí Tamo aqui Obrigado hein Tá difícil galera Tá difícil Tá difícil Tá difícil E é isso aí E é isso aí É isso aí galera Muito bom falar com vocês Agora a gente pode olhar pra vocês Parece que o mumu tá longe Mas o mumu tá pertinho Aqui ó Opa Relay A câmera dá-se senso de profundidade Espero que vocês gostem da gravação Espero que esteja tudo certinho Eventuais problemas de som ainda serão ajustados Serão corrigidos E vamos fazer o primeiro rolê da câmera 360 Só não chover no final de semana E vamos fazer um rolezão Opa Opa E é isso aí galera A gente vai cortar por aqui Forte abraço Valeu E é isso aí